Sabe quando dá uma vontade de comer um doce? E aí, mãe? Oi? Agora há pouco deu mó vontade de comer um doce. Que tipo de doce? Deixa eu pensar. Espera, tive uma ideia. Olha, várias opções. Salve. Vamos ver. Mousse de limão! Alguém falou em mousse de limão. Eu quero! Pode fazer, Nathan. A gente come junto. Mas eu não sei fazer. Creme de leite, leite condensado e limão. Confio em você. Putz, não tem nada. Mãe, eu vou comprar tudo no galeto que não tem. E aí, eu vou comprar tudo. Ah não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, mano, o que eu vou fazer agora? Merceria Muralha! Uou! Moça, meu limão fugiu e caiu no bueiro. Hã? Mas eu tô sem dinheiro, posso levar? Ah, pode. Obrigado. Ai, contam cada mentira por aqui. Nossa, o que aconteceu? Longa história. Mas o que houve? Você não ia acreditar se eu te contasse. Vamos lá fazer esse mousse. Vamos! Beleza, minha, mas agora fala que eu não sei fazer. Muito fácil, é só misturar leite condensado, creme de leite e limão. Pronto, deu. Tá bom. E aí E aí E o toque final, raspinhas de limão. Tá, e agora? Já podemos comer? Não, pronto não. Duas horinhas de geladeira e daí beleza. Pode comer depois. Duas horinhas. Vamos lá, Alfred. Deixa o like.